Vamos lá, então o clínico quer resultados rápidos e exatos, o clínico quer dados que agreguem a investigação dele, não que piorem a investigação, ele quer receber, olha outro ponto, terceiro ponto, ele quer receber a melhor informação possível para fazer o melhor para o paciente. Por isso que o radiologista é chamado o médico dos médicos, porque o radiologista é o consultor do clínico, o consultor do cirurgião, e ele vai falar, ó, tá aqui, é isso, mede tanto, faz aquilo, a conduta é essa, o próximo passo é esse, é isso que o clínico quer, ele quer um atalho, ele quer uma opinião, ele quer uma ajuda, e ele quer isso da melhor forma possível, da forma mais clara, concisa possível, tá bom?